Apesar do nome, sou brasileiro mesmo, corintiano e sofredor. Não mais tanto sofredor pelo time, mas pelo mercado que a gente está atuando, que cada dia está mais acirrado e com novidades, então não se dorme, não se para, não pode se dar um tempo, um luxo de descansar nesse mercado. Mas isso acho que não é para ninguém um sofrimento, por isso que está tanta gente aqui reunida num sábado às 9 horas da manhã para falar de e-commerce. Então, nós vamos falar aqui do IBA. Antes de falar, eu queria saber só quantas pessoas aqui na sala já conhecem, já ouviram falar do IBA, só para eu ter uma ideia. Bom, vocês não valem, não é? Joia, joia. Então, eu vou falar um pouquinho, o PowerPoint aqui vai falar um pouco sobre o IBA, mas a ideia é que eu faça um paralelo entre o que é esse mercado de conteúdo digital e o que ele se diferencia do e-commerce tradicional, ou vamos dizer, do e-commerce de produtos físicos. O que eu acho que é onde a maioria dos participantes aqui está inserido. Eu acho que pode trazer alguns insights lado a lado, coisas que funcionam melhor aqui, mas que também poderiam ser aplicadas num outro tipo de e-commerce. E também, para quem não conhece, um pouquinho desse mercado de conteúdo digital. Para começar, antes de passar a apresentação, além do IBA, o IBA é uma empresa nova, como já foi apresentado, e ela parte de uma empresa, de um grupo de mídia tradicional, o grupo Abril, que percebendo fortalezas que o grupo desenvolveu ao longo de sua história, notadamente a parte de marketing direto, para a venda de assinaturas, que é hoje uma das empresas que melhor trabalha isso no mundo, sem dúvida nenhuma. E com o digital entrando na internet, criando as propriedades de internet, a audiência relevante que a Abril tem hoje, foi criando alguns ativos estratégicos que hoje permitiram a Abril entrar no mercado de e-commerce, e mais especificamente no e-commerce de conteúdo digital. Então, acho que todos sabem aqui, nada mais é o e-commerce do que uma super evolução do tradicional marketing direto. Hoje, os marqueteiros podem fazer coisas que antigamente eram impensáveis. Mas já existia esse conceito do one-to-one, da personalização, da customização, da entrega, do que o cliente quer, segundo o seu perfil, seus hábitos e tudo mais. Então, a Abril tem uma grande base de dados, de assinantes, e uma audiência qualificada e conhecida, por ter 40 sites segmentados, com conteúdo segmentado. Então, em cada momento, você sabe ali que o consumidor, que nesse momento ele é um leitor da Abril, o que ele está buscando. Então, esses são ativos que credenciam a Abril entrar na parte de marketing. A Abril tem, inclusive, outros serviços de marketing para e-commerce, que qualquer uma das empresas aqui presentes podem utilizar. Então, usar o ferramental de marketing da Abril está aberto para o mercado. Assim como a logística da Abril, que chega na maioria dos municípios do Brasil para entregar as assinaturas das 40 revistas do grupo, também agora está se voltando para o e-commerce, para a entrega de produtos físicos, e é uma nova linha de negócios da empresa. Mas, tendo todos esses ativos na mão, por que não fazer também um e-commerce de uma coisa que é muito próxima do grupo, que é o conteúdo? O core da Abril sempre foi produção de conteúdo, Então, por que esse conteúdo está cada vez mais digital? E por que não entrar nesse mercado? E ser um player nacional nesse mercado? Muita gente fala, putz, é meio loucura, você vai competir com players internacionais, como Amazon, como Apple, Google. Sim, por que não? Um player local, ou mais de um player, na verdade, porque nós temos outros, temos as livrarias tradicionais, Saraiva, Cultura, participando desse mercado também. E acho que tem espaço para todo mundo, cada um tem o seu diferencial, e o IBA chegou para fazer parte disso. Então, seguindo um pouquinho aqui, acho que depois as perguntas a gente vai fazendo no bate-papo, no fim, só para vocês conhecerem um pouco mais do IBA. Então, o que é? Enfim, o que a gente fala da era da informação, que todo mundo já está cada vez mais cansado de saber e vivenciar, que é a infinidade de conteúdos disponíveis em múltiplas plataformas. Isso é o que está mudando recentemente, e cada vez mais rápido. Então, antes era o computador, agora é o celular, os smartphones e os tablets. A TV também já está se conectando à internet, e por aí vai. Então, é uma complexidade, são formas cada vez mais abrangentes e complementares de você acessar conteúdo. E aí qualquer tipo de conteúdo também. Basicamente, lá na Abril, a gente tem um conceito que a gente chama de conteúdo 360 graus. Quer dizer, se uma pessoa é apaixonada por carro, por exemplo, ela quer ter experiências com o carro, ela não quer necessariamente só comprar quatro rodas lá para ver os testes e os comparativos. Ela quer ir em um evento, em Interlagos, para testar os carros, ela quer ter um aplicativo de iPhone para poder, enfim, selecionar o carro que ela vai comprar. Ela pode querer comprar aquele carro pelo e-commerce. Enfim, o conteúdo agora não tem mais fronteiras das revistas. E, para o nosso mercado específico, o que tem deslanchado mesmo, o que a gente acredita que é o drive de consumo, começou a partir da proliferação dos tablets. Na verdade, esse projeto, eu tenho muito carinho por ele, porque eu comecei a trabalhar nele quando ele era uma sementinha lá na Abril, e a primeira sementinha foi plantada quando a Amazon lançou o Kindle. Então, o lançamento do Kindle, poxa, é uma plataforma de leitura que parece que realmente veio para mudar. E logo depois veio o iPad. Então, isso é uma revolução, se a gente for ver, isso não faz mais do que dois, três anos, e já é um mercado com tantas empresas disputando. Então, o IBA veio contando uma história que está nascendo uma nova maneira de ler, porque, nesse início, nada mais óbvio e coerente do que a gente começar fazendo uma plataforma para leitura. Então, leitura de revistas que não são mais as revistas tradicionais, são revistas interativas, com vídeos, hotspots, informações complementares. As revistas digitais também não são o que está no site, é um novo produto. Quer dizer, o site, naquele conceito 360 graus, ele tem a sua função, muitas vezes de serviço, de busca rápida de informação, mas a revista digital, a gente entende ela como uma evolução da revista física no sentido de proporcionar uma experiência mais rica em uma série de pontos. Então, em uma revista física, por exemplo, uma sessão de fotos, você tem uma limitação de páginas ali do caderno para você colocar. Muita coisa extra produzida, então, por que não aumentar o número de fotos, aumentar vídeos? Então, a produção se investe cada vez mais em produção. Hoje, para se fazer uma revista, não basta fazer as matérias tradicionais, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer mais fotos, você tem que fazer software para criar um quiz ou um aplicativo que dê uma experiência para os seus usuários sobre um tema, então, é muito mais rico do que a tinta e o papel. Mas é só o começo, a gente está na evolução. Então, o IBA, basicamente, a gente tentou traduzir ele de uma forma bem didática para criar esse mercado. Justamente, a gente fala que a gente está criando um novo mercado e, para isso, a gente entende que a gente tem que ser muito didático no início. Então, basicamente, funciona assim, é compre, baixe e leia. Ou seja, tem três etapas aí no processo. Tem que ir ao site, comprar o conteúdo ou, através de outras, não só no site se vende o conteúdo e, cada vez mais, a gente vai investir em todas as ferramentas que vão ser amplamente debatidas aqui no fórum. Então, redes sociais, os próprios aplicativos, enfim, e-mail marketing já é o mais tradicional de todos, mas, enfim, todas as ferramentas possíveis para a venda, elas vão ser aplicadas. Você faz a venda, que é o e-commerce propriamente dito, mas, além disso, você tem que fazer o download e a leitura, ou seja, a experiência do consumo do conteúdo. E aí que eu acho que é o primeiro grande pilar, assim, onde os e-commerce se diferenciam, do mundo digital e do mundo físico. O digital, você... No mundo físico, você compra e espera chegar em casa. Lógico, tem o serviço de entrega que é super importante, super relevante, principalmente no nosso país. Mas, no digital, a experiência continua dali em diante. Então, a gente está comentando, na verdade, é um serviço continuado. E está muito intrínseco a isso, o porquê pagar pelo conteúdo. Muita gente pergunta porquê pagar pelo conteúdo hoje em dia se tem conteúdo disponível de graça por aí. Eu encontro os filmes, eu encontro as músicas, eu encontro as revistas de maneira gratuita. Mas você encontra esses conteúdos soltos, sem um serviço associado, sem uma garantia de qualidade. Então, se você está em busca, se o consumidor está em busca de uma facilidade para a vida dele, experimentando um desses serviços de conteúdo digital, ele vai começar a entender por que pagar pelo conteúdo. Então, é pagar porque você vai ter o conteúdo na nuvem, você vai ter multiplataformas para baixar esse conteúdo, se for no caso de um filme, você vai ter lá ele em HD com as legendas, se for o caso de uma revista, você vai ter ela adaptada a todos os formatos e não um arquivo PDF escaneado de uma revista. Se for um livro, a mesma coisa, você vai poder portá-lo e baixá-lo ao longo da vida, se você trocou o seu device, você vai ter a sua biblioteca intacta lá na nuvem. Então, é por isso que, é daí que vem o valor do mercado, do serviço de conteúdo digital. Então, basicamente, o IBA é composto de e-commerce e experiências de leitura que podem estar em múltiplas plataformas. Aqui, a exemplificação do PC e do tablet. Um pouquinho sobre o que a gente chama de ecossistema. é parecido com qualquer e-commerce, ou seja, você tem de um lado provedores de conteúdo que são os fornecedores. Do outro lado, você tem os consumidores que acessam isso através de devices. Não é a casa do consumidor, mas é o device onde esse conteúdo vai ser consumido. Talvez aqui uma segunda diferença, e aí, acho que esse é um diferencial que eu posso falar que é bem típico do IBA, por ele ser uma empresa nascida na Abril. A gente enxerga esses provedores de conteúdo também como clientes, e não só como fornecedores de uma commodity, porque, na verdade, eles não são, cada um tem um conteúdo que só ele é capaz de herar, cada um tem um conteúdo que atende um grupo específico de clientes. Então, isso é uma coisa que vem um pouco do DNA da empresa, por ser criadora de conteúdo também, e eu acho que isso faz um diferencial grande, tem feito um diferencial grande, quando a gente entrou no mercado a gente foi super bem recebido por todos os players de conteúdo, que são, em certa parte, alguns nossos concorrentes na produção de conteúdo, mas que entendem que um player como o IBA nacional e oriundo de uma empresa de conteúdo pode ajudar muito a fortalecer esse mercado, a explicar para o consumidor qual que é o valor desse conteúdo, qual que é o valor desse serviço associado ao conteúdo, então, por isso que eu acho que o IBA entrou no meio dessa cadeia como e-commerce e distribuição. O que tem lá dentro? Tem o gerenciamento do conteúdo em si, tem o e-commerce propriamente dito e tem a tecnologia que permite a experiência de leitura e também a garantia dos direitos autorais, propriedade intelectual dos fornecedores de conteúdo. Então, tem toda essa preocupação dentro do escopo do IBA. Além disso, a gente ainda se serve um pouco de alguns ativos do grupo, notadamente a parte de assinaturas onde tem uma capacidade de processamento e uma base de dados, o back office, o call center, enfim, toda uma estrutura que já estava pronta e o IBA veio aproveitando dessa estrutura e colocando ela também disponível para o mercado, que isso que é muito interessante. Então, hoje, os jornais do Brasil, as outras revistas de outros editores também vão estar na plataforma, a ideia é que a plataforma seja mesmo agnóstica, tenha todo mundo lá dentro, porque é isso que faz o diferencial com o consumidor, é ter o conteúdo que ele quer ler ou consumir ali dentro. Então, um pouquinho sobre missão, então, oferecer aí a melhor experiência de compra e consumo do conteúdo digital, e uma visão também ligada à origem da empresa de ser um curador de conteúdo. Então, assim, aí é a terceira, talvez a terceira diferença grande entre o que a gente está se posicionando como e-commerce e o e-commerce tradicional. não basta ela ir até a capa e o preço do produto, a gente quer que conteúdo ajude a vender conteúdo. Então, as revistas do Abril falam sobre livros, os jornais falam sobre livros, falam sobre filmes, falam sobre música, então, por que não trazer esse conteúdo associado ao conteúdo 2.0 das redes sociais, enfim, para que o consumidor acabe encontrando o que ele quer consumir por uma dica de um amigo ou por uma dica de um editor especialista em certo assunto. Então, isso vai ser muito utilizado no nosso negócio. Está sendo já e vai cada vez mais ser explorado. Então, os três elos ali do nosso modelo de valor, o portfólio, então, ter todo o conteúdo nacional, relevante, também internacional, mas, por ser um player local, a gente quer realmente ser o melhor player em conteúdo nacional, ter uma loja, uma experiência de e-commerce ótima, e ter também o serviço de leitura que a gente classifica aqui como reading apps. Contar um pouquinho o que já tem lá dentro do IBA para quem não conhece, para quem nunca foi, eu convido vocês a entrarem depois, acho que no finalzinho eu vou dar uma cancha aí para vocês, para vocês degustarem também. Então, a gente tem hoje no momento todas as revistas da Editora Abril, que compõem, vamos dizer, mais de metade do mercado, das revistas brasileiras, e os concorrentes também, enfim, outras empresas de, outras editoras de revistas também já estão para entrar na plataforma, é só uma questão tecnológica que está atrasando um pouquinho a entrada deles, mas todos os grandes editores nacionais estarão na plataforma. Nos livros, a gente já tem o maior catálogo de livros do Brasil, em língua portuguesa, então, praticamente toda a produção nacional, a gente se conectou a outros distribuidores de livros, que esse mercado também já tem, distribuidores de livros, então, e diretamente com algumas editoras maiores que preferiram fazer um modelo de negócio direto conosco. Então, nós somos também agnósticos nesse sentido. Como eu falei, o fornecedor de conteúdo é um cliente para nós também. O que funcionar melhor para ele, funciona melhor para a gente. E o outro pilar de jornais, onde também a gente foi até, vamos dizer, a sabatinada, auditada pela Associação Nacional de Jornais, e eles entenderam a nossa tecnologia, o nosso modelo, e hoje eles nos recomendam para os seus afiliados, a gente já tem mais de 30 jornais do Brasil dentro da plataforma, esses jornais são diariamente atualizados, e a grande vantagem de um consumidor aqui é, por que ele vai pelo IBA, ele não pode ir direto no jornal, direto na revista, direto numa livraria tradicional. Pode, lógico que pode, se ele for um heavy user, vamos dizer, de Folha, pode ser que ele queira ir lá consumir no site da Folha e comprar lá. Mas se ele quiser ter todo o portfólio dele organizado no mesmo local, ele vai acabar tendendo a usar uma ferramenta como o IBA, onde ele pode ter a veja dele, ele pode ter o Estadão, ele pode ter os livros que ele gosta de ler, tudo na mesma biblioteca. Além disso, outro pilar estratégico aqui é a gente colocar esse conteúdo facilmente à disposição do usuário, e nesse pilar a gente está embarcado já com os aplicativos, nos principais tablets e nos computadores, no caso da HP, onde a gente tem uma parceria grande, enfim, ajudando a fomentar esse mercado e para as pessoas que ainda não têm familiaridade, ainda estão na era mais web, começarem a ter essa experiência. Aqui uma carinha da Home e do IBA, com oferta de assinaturas, basicamente até aqui ele ainda traz muito de um e-commerce tradicional. Nós estamos evoluindo ele, já tem uma plataforma que a gente chama de 2.0 saindo do forno, onde ela vai trazer um pouco mais desses conceitos que eu estou falando, específicos e mais associados a conteúdo digital, onde a gente acredita que a experiência do consumidor vai melhorar em muito. Então, nós temos aqui a página de produto, onde você tem a revista, enfim, e a opção de você comprar essa revista no modelo digital avulso ou na assinatura. E a assinatura, o interessante aqui também, como eu falei, por a gente usar a plataforma da Abril, a gente consegue oferecer um serviço diferenciado, onde a gente pode vender o combo, ou seja, não só o digital, mas também a entrega física da assinatura em papel. Então, a gente, e é o modelo hoje em dia, em termos de precificação, que o consumidor está gostando mais. Se ele comprar uma ou outra, sai um preço, mas se ele comprar as duas juntas, sai muito mais barato, então, o incentivo é grande para que se compre o digital, mas o impresso. Esse aqui é o nosso best-seller, acho que vocês já devem, talvez, ter ouvido falar dele, então, hoje em dia, o livro que está mais vendendo aqui são 50 tons de cinza. Aqui, um pouquinho do aplicativo, eu peguei o exemplo do iPad, mas Android, PC, futuramente, outras plataformas, ele estará disponível. Então, você tem uma biblioteca de livros, você pode, enfim, ter a sua coleção de livros, você tem a sua biblioteca de revistas, e a sua biblioteca de jornais. Como eu falei, na minha só tem coisas do Corinthians, então, campeão da América e assim por diante. E você pode organizar isso com tags, com facilidades para você gerenciar esse conteúdo. Então, essa edição histórica aqui, as três edições históricas aqui da Folha, do Estado e do Placar, estão guardadas na minha biblioteca. Para não falar que eu sou bairrista, aqui temos o livro do Marcos também, que acabou de ser lançado e já está no digital. E ontem a gente estava brincando no escritório, que hoje tem Palmeiras e Santos, então, se o Palmeiras ganhar, ele ia vender bem. Eu falei, não, se o Palmeiras perder, vai vender melhor ainda, porque vai dar saudade do Marcos. E para os São Paulinos, a gente vai decidir amanhã. Então, esse é um lance de ontem, falando sobre Corinthians e São Paulo. Então, só para ter uma ideia, eu fui passando alguns produtos para ter uma ideia da riqueza de conteúdo. Realmente, tem muito conteúdo ali dentro e a ideia é que, cada vez mais, por que não, outros formatos de conteúdo, a gente agregue na plataforma. Eu não sei se tem tempo, acho que a gente está meio corrido, eu vou pular aqui, eu ia mostrar o vídeo de lançamento. Como é que a gente está de tempo? É, estamos apertadinhos, eu vou pular aqui, mas no nosso site vocês podem dar uma olhada no vídeo, que explica um pouquinho o que é essa revolução digital. Um pouquinho dos resultados, só para vocês terem uma ideia. Ninguém sabe direito o número de tablets que existem no mercado hoje, mas, fala-se aí em um milhão e meio e tal. Então, assim, a gente já conseguiu 160 mil usuários ativos, ou seja, praticamente 10% desse mercado de tablets. Lógico que a gente está em outras plataformas como o PC, mas eu acho que, como eu falei, o que direciona, o drive de consumo é essa portabilidade, a facilidade que o tablet e os dispositivos móveis trazem. Celulares no futuro também. estamos lá, top 10, na verdade, top 5, na App Store, desde o lançamento, alguns dias só a gente ficou fora, dentro da categoria de livros, e a gente já distribuiu mais de um milhão de publicações nesses meses de vida. Essa aqui, se vocês forem lá no nosso stand, é uma nova campanha que a gente está tendo agora para você se cadastrar e começar a degustar. Aqui você ganha duas revistas, para experimentar o que é esse serviço. E tem um fluxo de cadastro fácil que vocês podem efetuar ou aqui no stand, ou através dos devices de vocês. Mas, basicamente, era isso. Acho que perguntas são bem-vindas para a gente trocar uma ideia. E, na verdade, além dessa campanha, eu queria abrir aqui para o público. Se vocês me mandarem um e-mail aqui para doidencoven.com com IBA tracinho o nome da revista. Tem que ser exatamente assim, IBA tracinho o nome da revista que vocês querem e a gente vai oferecer uma assinatura cortesia para vocês degustarem. Eu sei que vocês não vão tuitar isso para fora da sala, mas, se tuitarem, a gente dá um jeito de atender também. Está bom? Obrigado a todos e fico aberto para bater um papo ou agora ou depois. Está bom?